Se tudo faz lembrar você, vou te encontrar, tentar me aposseirar Algo ficou pra trás, meu riso é querer te ganhar, mas eu não vou deixar tudo se perder E ter você é o que me importa mais, tudo acontece entre nós, a chance que eu puder te levar Foi você que fez meu mundo desandar, e me perder a te encontrar Se conto as horas pra te convencer, que é você é, e não me importa mais ninguém Pra te ter vou mais além, que nada vai tirar você de mim Vocês pediram que a gente gosta porque é uma tétima também Vamos ver E... Eu não presto e não te deixo mais, mas se ficarmos a sós, eu não te posso te completar